E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre atacantes, né? Como vocês viram aí pelo título e pela thumbnail, a ideia é listar 10 atacantes do mercado sul-americano que tem como uma característica importante a capacidade de fazer gol. Aí você me pergunta, mas pô, mas atacante não tem obrigação de fazer gol? Deveria ter, né? Mas como a gente tem visto no futebol brasileiro nas últimas temporadas, tem sido cada vez mais difícil achar atacantes que tenham essa virtude. Então dessa lista de 10 jogadores, já deixo claro pra vocês que eu não vou colocar nenhum jogador que seja o chamado One Season Wonder, né? Que é aquele camarada que fez a melhor temporada da vida, que nunca tinha feito muita coisa, aí vai lá, fez 30 gols esse ano. Vai tá na lista? Não. Vou colocar jogadores aqui que tiveram pelo menos aí umas 3 temporadas regulando num nível satisfatório, né? Fazendo 10, 15 gols pelo menos por ano. E é uma lista bem diversa, porque tem alguns jogadores mais jovens, outros já veteranos, alguns que precisaria gastar pela contratação, outros que dá pra trazer numa composição, abordar ali em fim de contrato. Mas antes da lista, eu lembro que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que segue com a oferta pra novos clientes de até 200 reais em aposta grátis. Basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. O valor que você investir nesse primeiro depósito, até 200 reais, a Betfair dobra pra você utilizar nas apostas no site. E como é final de semana, né, tem aposta grátis pra todos os clientes, tá? Sejam novos clientes, antigos. Fez aí o seu login no site da Betfair, tem um valor ali pra você fazer uma apostinha grátis. No meu caso, normalmente são 2 reais no sábado, 2 reais no domingo. Mas tem gente que recebe um valor diferente. O que eu sempre lembro, hein, galera? Com o dinheiro que você colocar lá na plataforma, investe sempre com responsabilidade pra se divertir. E começo a lista com o meu preferido, tá? Matias Arezzo, 21 anos, atacante que disputou a temporada 2023 pelo Penharol. Jogou 39 partidas e marcou 21 gols. O Arezzo é provavelmente o alvo mais difícil de contratar de toda essa lista, mas não é impossível, tá? Ele é um jogador que se destacou com a camisa do River Plate, também do Uruguai há algumas temporadas. Depois de dois anos muito artilheiros, né, marcando mais de 15 gols por temporada, ele foi comprado pelo Granada, da Espanha, mas não recebeu muitas oportunidades por lá. Teve pouquíssimos minutos em campo. E vale destacar que o Granada pagou 6 milhões de dólares em um percentual dos direitos econômicos do jogador. Se eu não me engano, 50%, tá? Ainda tem uma parte dele que é ligada ao River Plate Uruguaio, mas como tava sem espaço lá na Espanha, eles emprestaram ele no início agora de 2023 pro Penharol, e ele fez uma excelente temporada, né? Um atacante que tem uma capacidade de fazer gol de tudo quanto é tipo. Não é aquele centroavante de extrema imposição física, né? O Arezzo tem menos de 1,80m, mas ele lembra, de alguma forma, até o Lautaro Martínez, né? Aquele atacante que sabe usar bem o corpo, se vira pra finalizar, pé direito, pé esquerdo, sabe cabecear também. Seria um alvo muito interessante. Como que eu imagino que o Cruzeiro poderia tentar uma contratação desse cara? Agora, empréstimo com opção de compra, e aí certamente a opção de compra seria bem alta, né? Tipo, o que o Cruzeiro fixou pra compra de um Matheus Pereira da vida, até porque ele tá valorizado. Ele vai ser utilizado lá no Granada? Sinceramente, não sei, tá? Isso aí é uma incógnita, e depende da vontade dos espanhóis de abrir mão do jogador ou não. Agora, se o Cruzeiro tivesse que botar uma grana pra comprar, como ele já tem, em 21 anos, três temporadas artilheiras na carreira, eu acho que é um tipo de jogador que vale a pena se fazer uma aposta. No futebol uruguaio, também seleciona o Juan Inácio Ramírez, jogador do Nacional, né? Rival aí do Penharol, que nessa temporada 2023 jogou 43 vezes, marcando 22 gols. Quando o Pessolano foi contratado pelo Cruzeiro, teve um certo burburinho, né? Da possibilidade da contratação aí de Colo Ramírez, porque ele foi revelado no Liverpool de Montevideo, clube que o Pessolano treinou, e ele acabou desabrochando, assim, pro futebol, fazendo grandes temporadas de 24, 25 gols, na época do Pessolano por lá. Depois que o treinador saiu, ele continuou metendo gol, né? Isso até o meio de 2021, quando ele foi negociado com o San Etienne da França, né? Mas lá na França jogou apenas seis partidas, não teve muitos minutos, e foi uma temporada extremamente atribulada do San Etienne, que depois acabaria até sendo rebaixado. Mas ele ficou só seis meses lá, voltou pro Nacional do Uruguai, que na época tinha o Giliotti como seu centroavante principal, e repatriou durante o ano o Luiz Soares, né? O Luiz Soares teve uma passagem pelo Nacional em 2022. Então o Ramírez não teve muitos minutos nessa temporada 2022, tanto que ele fez a pior temporada dele no Uruguai, apenas sete gols. Mas agora em 2023, que ele voltou a ser ali, né, o figurão, o dono da camisa 9, ele arrebentou, né, mais de 20 gols na temporada, alguns de pênalti, que ele bate muito bem, mas a grande maioria dos gols marcados, de pé direito, ele é um ótimo finalizador, tem mostrado isso há várias temporadas, e é outro jogador que tá bem fatiado, né? Tem um pedaço dele que é do Nacional, tem um pedaço que ainda é do Liverpool, então é um cara que eu acho que o Cruzeiro poderia dar uma olhada na situação, ver o que é necessário, os valores, porque é um cara que tem feito gol regularmente, né? Pô, tem pelo menos cinco anos aí, que em quase todas as temporadas ele beirou 20 gols. Então, assim, é um cara que merece atenção, eu acho ele muito bom atacante. Do Uruguai pro futebol argentino, eu gostaria de falar sobre Gabriel Ávalos, centroavante paraguaio de 33 anos, que defende o Argentinos Juniors, e nessa temporada 2023, jogou 44 partidas, marcando 21 gols. O Ávalos já é um centroavante de maior imposição física, é um cara de 1,90m, e que nas últimas três temporadas, tem regulado muito bem com a camisa do Argentinos Juniors. É verdade que é o clube onde ele rende melhor na carreira, tá? Ele passou por vários clubes, tendo um desempenho mais ou menos ali, né? Inclusive em outros países, não vingava, mas no Argentinos Juniors, ele se fixou como um jogador muito importante. Chegou a disputar a Copa América com a seleção paraguaia, é um camarada que além de ter aí uma boa bola aérea, ele finaliza bem com os dois pés, né? Tanto a canhota quanto a direita regulam bem. A questão é que seria necessário algum investimento pra contratá-lo, porque o contrato dele com o Argentinos Juniors vai até o final de 2024. Mas é uma boa alternativa do mercado sul-americano e três temporadas aí fazendo pelo menos 10 gols, o que eu acho bem importante pra um atacante, né? Que esteja sempre balançando a rede. Outra opção do futebol argentino seria o Leandro Dias, jogador de 31 anos do Lanús, que nessa temporada 2023 jogou 35 vezes e marcou 14 gols. 14 gols não é um número tão expressivo assim, mas vale a pena pontuar que ele fez 14 gols nas três últimas temporadas, né? As duas anteriores, inclusive, jogando com a camisa do Estudiantes e é um jogador que agora tá sendo importante lá pro Lanús, um atacante fisicamente forte, não é tão alto, tem 1,80m. Certamente não seria uma negociação simples, porque é um cara que começou a carreira no Lanús, né? E agora voltou aí pro seu clube de formação, depois de passar por diversos clubes. Assim como o Ávalos, ele teve uma carreira irregular, né? Jogou um tempo no Tucumã, não era um jogador de tantos gols, mas como tem regulado bem nessas três últimas temporadas, acho que é um nome a ser considerado, tá? Mas não é fácil de trazer, até porque ainda tem mais dois anos de contrato lá na Argentina. No futebol chileno, vale a pena falar de Fernando Matias Zampedri, que já é um veterano, um atacante aí de 35 anos, que nessa temporada 2023 marcou 20 gols em 34 partidas pela Universidade Católica. E eu coloquei o Zampedri nessa lista por dois motivos, basicamente. O primeiro, ele tá em final de contrato com a Universidade Católica, então é um jogador que pode se transferir livremente pra qualquer clube que queira, né? Então se o Cruzeiro quiser tentar a contratação acertando com o jogador e seu staff, ele pode vir sem maiores custos, pelo menos pagos pra Universidade Católica. E o segundo aspecto, é um cara que tem feito muito gol nos últimos anos, né? Ele tem quatro temporadas de Universidade Católica, e mais de 100 gols somando essas quatro temporadas. No futebol argentino é um cara que acabou se destacando já um pouco mais experiente, né? Primeiro com a camisa do Atlético Tucumã, depois foi jogar no Rosário Central, onde teve temporada boa, temporada ruim, né? Ele oscilou um pouquinho lá na Argentina, só que no Chile essas quatro últimas temporadas, porrada, né? Na base aí de 20 a 25 gols todo ano. Um cara que poderia se apostar pra uma solução imediata, né? Um daquele jogador pra dar retorno em curto e médio prazo, porque não tem muitos anos de carreira pela frente, a menos que aconteça alguma coisa sobrenatural. Mas o Zampedri tem feito gol, não é de hoje, né? E eu acho que vale a pena colocar nessa lista, porque a ideia é atacante que faz gol. Véio faz gol, se faz gol, cabe. E do Chile eu também selecionei Leandro Gárate, centroavante do União Espanhola, que nessa temporada 2023, em 33 jogos, marcou 16 gols e deu 8 assistências. Gárate é um centroavante argentino, 1,90m, né? Tem essa habilidade ali de pivô, de bola aérea, mas é um cara que chama atenção também por esse bom número de assistências, né? 8 assistências aí numa temporada, num campeonato, é um número importante. É claro, o campeonato chileno não tem o melhor nível técnico do mundo, mas ele tem regulado algumas temporadas, inclusive contando com algumas transferências, né? Ele vai pro futebol chileno em 2019, jogar no Barnechea, vai bem por lá, se transfere pro, acho que é Coquimbó Unido, que é o nome do time, também faz 13 gols na temporada. De lá vai pro União Espanhola, temporada passada 17 gols, nessa 16. Então é um cara aí que há quatro temporadas, pelo menos, tem regulado, né? Na Argentina não conseguiu fazer muita coisa. Financeiramente precisaria de um investimento, ele tem mais um ano de contrato no União Espanhola, que não é o maior clube do Chile, né? Mas assim, acho que negociando bem, daria pra trazer, tá? É um dos nomes interessantes dessa lista, gostei do que eu vi desse rapaz. Do campeonato colombiano, eu selecionei Marco Pérez, centroavante de 33 anos, do Rio Negro Águilas, que nessa temporada jogou 52 partidas e marcou 28 gols. E aí você pode gostar ou não, mas 28 gols numa temporada são um bom argumento pra qualquer centroavante. E um aspecto interessante, ainda que ele já seja mais experiente, em outras seis temporadas, ele fez mais de 10 gols por um clube lá no campeonato colombiano. A maior parte do tempo jogando pelo Tolima, aí ele teve uma passagem no futebol da Arábia Saudita, onde não foi bem, imagino que não tenha se adaptado legal. Pingou em alguns clubes maiores da Colômbia, onde não conseguiu se adaptar tão bem. E aí no Rio Negro Águilas, fez 14 gols na última temporada e nessa 28, tá? Seria um nome a ser considerado e que também precisaria de um investimento pra tirá-lo de lá, porque tem contrato longo. Do campeonato peruano, eu citaria Alex Valera, atacante de 27 anos, que defende o universitário. E nessa temporada 2023, em 36 partidas, marcou 16 gols. O Valero, que jogou em clubes menores do Peru, e na temporada 2020, teve destaque na primeira divisão e por isso foi contratado pelo universitário. Fez duas temporadas muito boas por lá, uma e meia na verdade. Aí veio uma proposta do Alphater, da Arábia Saudita, pagou um dinheiro, levou ele embora. É outro jogador que mal jogou lá no futebol da Arábia Saudita e acabou sendo liberado de volta pro universitário, onde faz aí uma boa temporada. 16 gols nessa temporada, teve temporada de 13 gols, teve uma de 12 gols, que ele jogou só seis meses, né? Então é um cara que tava muito bem quando foi pra Arábia. É jogador da seleção peruana, tem uma canhotinha enjoada, né? Pode ser o centroavante, pode jogar um pouco mais recuado também. É um cara que eu acho bem interessante, até porque ele tem mais um ano de contrato lá com o universitário. Acho que não seria tão caro assim pra trazer e é um jogador um pouco mais novo. Também do campeonato peruano, selecionei Jorleis Mena, que pela Universidade Cesar Valerro marcou 20 gols e deu quatro assistências em 42 jogos nessa temporada. O Mena é um jogador que apareceu bem no Independiente Medellín lá em 2014, foi negociado com o futebol mexicano, passou algumas temporadas hibernando, né? Pingando aqui e ali sem conseguir grande destaque, até a temporada 2020 que ele desembarcou lá no futebol peruano e aí virou rei. Durante 2021, ele teve até um período emprestado num time dos Emirados Árabes e se a gente somar só o número de gols aí desses quatro últimos anos, ele fez 19 gols em 2020, 15 gols em 2021 e 2022 e nessa temporada fez mais ainda. É um cara que faz a maior parte dos seus gols aí com o pé direito, um atacante que se movimenta bastante ali pelo ataque, seria uma aposta interessante. Mas é outro jogador que precisaria pingar um cara minguar pra liberação, né? Porque ele é o principal jogador aí do Cesar Valerro. E fecho com Francisco Fidrizewski, que eu já falei dele na temporada passada. Em 2023, pelo Barcelona de Guayaquil, foram 35 partidas e 14 gols. Ele que tem a dupla cidadania polonesa, até por isso tem o apelido de polaco, né? Tá aí na sua quarta temporada no futebol equatoriano e sempre fazendo aí na casa de 15 gols por temporada. Ele, inclusive, foi peça muito importante no título do Alcas no ano passado. Nessa temporada 2023, foi jogar num clube maior, né? O Barcelona de Guayaquil e conseguiu manter a sua média aí dos seus 14, 15 gols. Não foi tão brilhante assim, ele fez mais partidas, mas é um jogador também a ser observado. Fidrizewski é argentino. 1,86m, boa presença diária e é outro camarada que precisaria gastar pra trazer porque ele tem contrato lá no Equador até o fim de 2025. Pois bem, temos aí uma lista com 10 nomes, nem todos eu acho que sejam espetaculares contratações pro Cruzeiro, mas são 10 opções do mercado sul-americano que cabem na realidade do Cruzeiro de uma forma ou de outra. Então eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí qual você prefere ou quais você acha interessantes ou não. E se tiver outros nomes a sugerir, deixa aí nos comentários também que a gente responde ou faz um vídeo mais pra frente. Enfim, nós temos tempo pra isso também. Muito obrigado por ter assistido, né? Deixa o like, se inscreve aí, esses esquemas que vocês já estão acostumados. Até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.